Galerinha maravilhosa, no vídeo de hoje, mais um desafio pra vocês, que é o desafio bebendo água em 7 segundos. Será que eu vou conseguir? Vejam até o final do vídeo pra vocês verem se eu vou conseguir ou não. Então, ei, você ainda não é inscrito no meu canal? Como? Então, eu vou esperar um minuto pra você se inscrever no meu canal. Tô esperando, viu? E aí, você já se inscreveu no meu canal? Se você ainda não é um inscrito, espero que sim. Vou esperar mais um pouquinho, tá bom? E aí, você já se inscreveu? Espero que sim. Então, já deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Então, vamos lá pro vídeo? Vamos? Eu vou ver se eu consigo beber água em 7 segundos. Eu acho que eu vou conseguir até menos. Então, vamos lá pro vídeo? Então, vamos lá. Vamos. Tá aqui a água. Tem muito aqui. Vamos lá. Agora tá gelado, eu tô tirando com o gelador. Consegui! 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 Tá vendo, pessoal? Eu consegui beber a água todinha em 8 segundos. Ops! Não consegui beber a água em 7 segundos. Eu fui 8 segundos. Mas não tem problema. Que falta que eu me divertir fazendo esse desafio pra vocês. E... Tá aqui como beber a água todinha. Não ficou nada. Não ficou nada. Tá vendo, pessoal? Eu consegui água. Eu tava um pouco de água porque eu tirei a água quase no sustento do congelador pra eu gravar o vídeo. Então, mas o que mais importa é que eu consegui. Tá vendo que eu sou uma menina super inteligente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Segunda-feira. Segunda-feira, quarta-feira e sábado. Sim, vídeo 3 vezes na semana. Que legal. Tá vendo? Que legal. O título é mais ou menos assim. Quando você terminar esse vídeo aqui, assistam ele, tá bom? E deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal. Tá bom? Então, eu tô olhando aqui um minuto que tá o vídeo. Então, eu vou deixar, tá? Meu CEP e minha caixa postal pra você que for meu fã. Então, é se inscrever no meu canal, né, claro? E deixar algum presentinho, alguma cartinha pra mim. Quem for realmente meu fã, você... Eu vou deixar a minha caixa postal e meu CEP pra você deixar uma cartinha ou um presentinho através da minha caixa postal e do meu CEP. E quem realmente for meu fã e gostar do conteúdo do meu canal, deixe, tá bom? Que eu adoro receber cartinhas e receber presentinhas. Eu adoro. Eu adoro cada um de vocês. Eu recebi com o maior prazer, com o maior carinho e amor. Atenção, que eu adoro cada um de vocês. Vamos fazer como no outro vídeo que eu dei um abraço em cada um de vocês. Vamos, vamos. Um beijo. Um abraço a cada um de vocês. Um beijo pra cada um de vocês. Ah, já ia se esquecendo. É... Quer ver? É, ah, tá. Lembrei. Você que gosta do conteúdo do meu canal, vocês estão gostando de eu ter mudado pra segunda-feira, quarta-feira e sábado às 19 horas, à mesma hora. Porque eu decidi. Porque eu tô agora estudando... Não, eu não tô fazendo cursinho. Eu tô fazendo cursinho aqui em casa mesmo. Porque eu tô estudando até vendo os vídeos do YouTube pra eu me passar pra uma faculdade. Eu tô estudando um cursinho, aula no YouTube mesmo. Não é cursinho mesmo na faculdade pra gente passar. Eu tô estudando pra eu me fazer uma faculdade. Tá bom? Então, é isso mesmo. Esse foi o recado de meu escapular. Eu sempre ando com ele. Pois é. Então, é isso. Eu... Se um dia eu mudar assim o meu canal, é... É porque eu tô estudando muito. Se eu mudar assim, por acaso, o dia do meu canal, é porque eu tô estudando muito mesmo. Tá bom? Mas, por enquanto, que não tá me atrapalhando nada, eu vou deixar meu vídeo assim mesmo, nesses dias que eu disse. Tá bom? Então, é isso. Eu amo cada um de vocês. Ah, se vocês quiserem deixar um recado... Deixem um recado. É, Mar Rodrigues se diverte. Eu quero que você... É... Mar Rodrigues 12. Eu quero que você mande um beijo pra mim no próximo vídeo, no começo do vídeo, né? É, assim... Mar Rodrigues, eu quero que você mande um beijo pra mim no começo do vídeo. Manda desse jeito, tá bom? Então, é isso. Um beijo pra cada um de vocês. E um abraço pra cada um de vocês. Tchau!